É a primeira vez que as Nações Unidas acolhem uma cimeira mundial sobre as crises humanitárias e o local não podia ser mais apropriado. E Istambul, já que a Turquia acolhe uma grande parte dos refugiados que fogem da Síria. Conhecido pelo papel de James Bond no ecrã, desta vez o ator Daniel Craig, ativista contra as minas antipessoais, não esteve ao serviço de sua majestade, mas sim da humanidade. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu metas precisas. Peço que se comprometam a cortar para metade o número de deslocados internos até 2030 e a encontrar melhores soluções a longo prazo para os refugiados e deslocados. Na cimeira participaram líderes ou delegados de 175 países a quem Ban Ki-moon pediu apoio para a Agenda para a Humanidade que vai apresentar em setembro. O cantor norte-americano Michael Franti foi um dos artistas presentes. A Turquia tem 2,7 milhões de refugiados a viver no país, a precisar de 10 mil milhões de dólares e tem apenas 450 milhões a chegar-lhe dos outros países. Por isso é importante percebermos como é crucial esta necessidade de ajuda humanitária. Desastres naturais, guerras, mudanças climáticas e seca. Todos esses fatores levaram à pior crise humanitária da história recente. Na cimeira de Istambul, os participantes trocaram opiniões para encontrar soluções e traçar um roteiro para a ajuda humanitária. Uma cimeira de um roteiro para a ajuda humanitária. Bora Bayraktar, Euronews, Istambul.